Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você confere Rio Grande do Sul conquista o tricampeonato brasileiro de BMX Racing no Paraná. Rodada do final de semana da Liga Gaúcha de Futsal teve clássico equilibrado na fronteira. E ainda uma entrevista sobre o projeto em Santo Ângelo que incentiva a prática do skate. TVA Esportes está no ar! Olá, muito bem! TVA Esportes abre a semana falando do tricampeonato brasileiro de BMX Racing conquistado pela equipe gaúcha em Londrina, no Paraná. Parabéns também aos atletas do estado que venceram em diferentes categorias. Fernando Silveira, presidente da Federação Gaúcha, mandou um recado aqui para o programa. Fernando Silveira, presidente da Federação Gaúcha de Biscicross, vim aqui comunicar a todos os gaúchos que o estado do Rio Grande do Sul é tricampeão nacional por estado e também ontem em Londrina fizemos sete campeões, Vitor Plentes, Mayra Monroy, Pedro Neckel, Lucas Dias, Eduardo Sornir e Lucas Vidal. O estado foi a maior delegação dos últimos anos, com 116 atletas, a maior delegação do estado, fora do estado, no evento nacional. Queria agradecer a todos os meus clubes que tiveram ali presentes, foram sete clubes, Santa Maria, Santa Cruz, Venâncio, Campo Bom, Ivoati, Novo Hamburgo e Sapiranga. Conto com a presença de todos os clubes agora na próxima etapa, dia 7 de agosto, em Santa Cruz, a nossa quarta etapa do Campeonato Gaúcho. E também agradecer a todo o povo gaúcho e também a TVA Esportes. Obrigado. Maravilha. Agora, saindo da bicicleta, a gente vai falar de skate, que é um projeto que desenvolve a prática de skate para estudantes da Rede Municipal de Ensino em Santo Ângelo. E para falar mais sobre a iniciativa, a gente vai conversar agora com o coordenador municipal do esporte de Santo Ângelo, de Santo Ângelo, Ed Wilson Pires. Boa tarde, bom dia, Ed. Muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Seja bem-vindo. Eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa história. Como é que esse projeto acabou em Santo Ângelo? Como é que começou essa história desse projeto na cidade de Santo Ângelo? Bom dia e boa tarde, amigo Marcelo, pessoal que nos prestigia aí no TVA Esportes. Em primeiro lugar, parabéns pela cobertura dos mais variados esportes aí no nosso estado. Parabéns para vocês. Pois é, Santo Ângelo, pode-se dizer que o coletivo de esquetistas de Santo Ângelo está em festa. Nós chegamos a 30 dias agora da execução de um projeto que conquistamos lá no início da pandemia, anterior à pandemia, depois a pandemia fez com que a execução desse projeto ficasse parada e nós começamos agora no dia 1º de junho. Um projeto para crianças com idade entre 8 e 12 anos que visa atender 240 crianças da rede pública municipal e estadual de ensino aqui em Santo Ângelo. Muito bem. Bom, ele é um projeto direcionado justamente para crianças que estejam obrigatoriamente matriculadas em escolas municipais do município ou escolas públicas de modo geral? Exatamente. Ele é um projeto em parceria com o Ministério da Cidadania, onde ele visa atender as crianças em situação de vulnerabilidade social. Nós aqui no município que fizemos a seleção através do apoio junto à Secretaria do Desenvolvimento Social para identificar quem são essas crianças que têm uma maior necessidade. é um projeto com a chancela da Confederação Brasileira do Skate e a sugestão é que participem crianças que não tenham contato com a prática do skate, ou seja, um esporte, um projeto que visa ampliar ainda mais os praticantes nessa modalidade esportiva, que hoje é uma modalidade olímpica. Muito bem. Bom, mas houve um direcionamento justamente da Prefeitura para esse esporte, para essa modalidade do skate, ou não foi essa a questão? Eu digo pelo fato de que levanta, tem a questão da atenção em relação à questão do skate, a prática do skate. A cidade de Santo Ângelo tem um histórico nesse sentido também. Exato. Cabe salientar que esta foi uma conquista inicial do coletivo de skatistas aqui de Santo Ângelo. Em Santo Ângelo se pratica o skate desde os anos 80 e nós temos um coletivo de skate aqui, de skatistas muito organizado, que em contato com a CBSK, que é a Confederação Brasileira, soube da possibilidade de seis municípios no Brasil poderem sediar esse tipo de programa. E daí eles entraram em contato conosco, na administração municipal, se haveria um interesse e um suporte do município. E sim, nós nos colocamos totalmente à disposição e hoje nós temos essa realidade. É um projeto que hoje vai contemplar 240 crianças com a prática de skate. As aulas são totalmente gratuitas e as crianças recebem um suporte de material, material de proteção individual, que consta ali, munhequeiras, joelheiras, cotoveleiras, capacete e a cedência para elas terem as aulas dos skates também. Pô, bacana. Bom, essas crianças, tu falaste, né, há uma seleção. Existe uma seleção em relação à questão de idade, a questão de prática também, de algum conhecimento também de skate ou não? É absolutamente, justamente para não, para crianças e adolescentes que não tenham nenhum contato com esse esporte. É como eu havia falado anteriormente, a Confederação Brasileira de Skate sugere que as crianças que façam parte desse programa sejam crianças que não tenham contato com a prática do skate. E no outro contexto, que é uma sugestão do Ministério da Cidadania, que é que nós consigamos identificar crianças em situação de vulnerabilidade social, ou seja, aqueles que precisam de uma inserção social através do esporte. Para isso, nós tivemos um suporte aí dos órgãos da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Social para identificar quem são essas crianças. Em parceria com a direção das escolas municipais e estaduais, escolas públicas, nós fizemos a identificação de quem são essas crianças que vão poder praticar e conhecer a prática do skate. Muito bem. Bom, quem ministra essa oficina, essas aulas? Qual o tempo que está previsto para essas aulas também? José, nós temos, são três aulas semanais de uma hora e meia. As aulas acontecem no contraturno escolar, ou seja, as crianças que estudam pela manhã têm as aulas à tarde e, por sua vez, as que estudam à tarde têm as aulas pela manhã. A Confederação Brasileira de Skate, em parceria com a Federação Gaúcha, está ministrando durante toda a execução do projeto um curso de atualização e formação dos quatro profissionais que são contratados para ministrar essas aulas e cuidar do programa, ou seja, nós temos hoje a contratação de um coordenador técnico, uma pessoa com ensino superior em administração, foi contratado dentro do programa para toda a questão documental. Nós temos um profissional de educação física que está sendo, é contratado para ministrar as aulas, juntamente com um professor de skate, que ele é identificado como experto na área pela Federação Gaúcha de Skate. E o quarto profissional é uma pessoa que fica responsável pela coleta das imagens, seja de vídeo ou de fotos, para que isso seja colocado num relatório, para que seja no final apresentado para o Ministério de Cidadania. Legal. Bom, essa prática tem um período, tu falaste em torno de três meses, mais ou menos, de aulas e até mesmo a questão do contraturno. Existe uma possibilidade de futuramente ter mais desses projetos também acontecendo em Santo Ângelo, até mesmo na região? Como é que tu tem percebido? Vocês vão incentivar mais ainda a questão da prática de skate na cidade? Nós temos dois espaços públicos ao ar livre que são duas pistas de skate em Santo Ângelo. Então, o poder público, ao longo dos anos, tem investido nisso aí, porque nós temos praticantes. O próprio coletivo de skatista, eles ministram um curso de skate também aos finais de semana nessa pista onde acontecem as aulas. As aulas do programa são terças, quartas e quintas, uma hora e meia de aula, são turmas de 15 alunos, são duas turmas pela manhã e duas turmas à tarde, que durante três meses têm aulas para aprender a andar de skate. Terminados esses três meses, essas crianças vão ser acolhidas em um projeto municipal que vai dar continuidade ao trabalho com essas 240 crianças. Poxa vida, bacana, maravilha. É a de Wilson Pires, coordenador municipal de esporte de Santo Ângelo. Nós agradecemos e parabenizamos aí pela iniciativa, pelo projeto. Obrigado, tá bom? Valeu, grande abraço. Um abraço mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí, Marcial e toda a equipe da TVA Esportes por essa ampla cobertura. O esporte, ele precisa disso aí. Vocês estão de parabéns também, muito obrigado. Valeu, grande abraço. Bom, a rodada do final de semana da Liga Gaúcha de Futsal teve clássico aí na fronteira, o time visitante levou a melhor. Em confronto pelo Grupo A, Ser Itaqui e Uruguaianense fizeram uma partida muito equilibrada. Apesar de jogar em casa, quem levou a melhor foi a equipe de Uruguaiana, que venceu por 4x3 e deixou Itaqui na lanterna, com quatro derrotas em quatro jogos. A Uruguaianense está em sexto com sete pontos. Sem ginásio disponível em Guaporé, a Age precisou jogar em Nova Bassano. Mesmo assim, o time dominou a partida sobre a SASE de Seobar e conseguiu golear por 6x2. O destaque da partida foi Mika, que marcou três gols. Agora, a Age tem sete pontos na chave A, enquanto a SASE permanece com três pontos conquistados. No único jogo pelo Grupo B, a AMF de Maral conquistou a primeira vitória no Gauchão na temporada. Com apoio da sua torcida, superou o Viamão pelo placar de 5x4. Com os três pontos, subiu para a sétima posição na tabela. O Viamão Futsal ainda não venceu e está na lanterna. No tênis gaúcho, o Rafael Matos deu adeus ao torneio do Wimbledon, nas chaves de duplas e duplas mistas. Nas duplas masculinas, Matos e seu companheiro, o espanhol David Vega Hernández, foram derrotados pelos principais cabeças de série do torneio inglês, o britânico Joey Salisbury e o norte-americano Rajiv Ram. Após 2 horas e 39 minutos, o duelo terminou com o triunfo dos favoritos por 3 sets a 1, parciais de 4x6, 6x4, 6x3 e 6x4. O tenista gaúcho já tinha sido eliminado na chave de duplas mistas. Atuando ao lado da ucraniana Lyudmila Kishinok, caiu diante dos compatriotas Bia Haddad e Bruno Soares por 2x0, parciais de 7x6 e 6x3, após 1 hora e 34 minutos de jogo. E agora automobilismo. Na Stock Car Series, o piloto gaúcho Arthur Leisch obteve dois pódios na etapa dupla disputada no Velopark. O jovem novo hamburguense terminou a corrida de sábado na segunda colocação, atrás do vencedor Vitor Batista. Já o seu companheiro de equipe, o santacruzense Lucas Kohl, acabou na quinta posição. Os dois correm pela Motortec, time 100% gaúcho. Ontem, Leist acabou no terceiro lugar, enquanto Kohl foi quinto. A vitória foi de Zezinho Mugiati. Com os resultados do fim de semana, o campeonato tem novo líder, Mugiati com 188 pontos. Leist caiu para terceiro, mas segue firme na luta pelo título, com 181 pontos. Kohl está mais distante, é quinto, com 106 pontos. Já na categoria principal, a Stock Car Pro Series, o gaúcho César Ramos subiu ao pódio duas vezes. Foi terceiro na corrida 1, de sábado, e segundo na primeira prova de ontem. As duas etapas tiveram quatro vencedores diferentes e um domingo cheio de incidentes por conta da chuva. Daniel Serra passou para a frente do campeonato com 184 pontos. César Ramos é sétimo, com 127. A próxima etapa está marcada para o dia 31 de julho em Interlagos. Muito bem, e a gente vai encerrando o TV Esportes de hoje, você sabe. Entrar em contato com a gente é enviar sua sugestão de pauta, só mandar uma mensagem para o endereço de e-mail que está na tela. Acompanhe também a programação da página da TVE na internet. Se você quer rever algum programa, pode conferir no YouTube. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto